Amigos do programa do Pacheco, me encontro aqui na delegacia de polícia da cidade de Corotá. E aqui é abacaxi por cima de abacaxi, pepino por cima de pepino. Ontem, por volta de meio, o cacereiro das galáxias acaba de chegar. Acaba de chegar neste momento o cacereiro das galáxias. Chegando, se o cacereiro chega porque tem coisa, olha a pose dele, parece que ele é cambota. É o programa do Pacheco e ontem assaltaram a loja da TIM. Só daí mesmo Henrique, quantos celulares levaram? 25. 25, o proprietário está aqui, amigo meu, caba bom, trabalhador rapaz. 25 celulares por volta de meio dia. Só com a voz do Henrique mesmo, Henrique só com a tua voz. Henrique, ele chegou sozinho lá? São quatro pessoas envolvidas. Quatro elementos. Isso, dois armados e dois para dar fuga. Entraram com duas? Duas. Você tem as imagens direito? Tem sim. Ou você vai mandar essas imagens agora para mim? Ok. Tá bom? Tá ok. Me mande agora, você tem meu telefone? Tenho, tenho. Me mande agora. Olha, você que vai ver essas imagens. Você que vai ver essas imagens. Você que conhece esse elemento aí das imagens. Você vai entrar em contato com a polícia. Você vai entrar em contato com a polícia agora. Ontem eles chegaram na TIM. Quatro elementos. Dois entraram e dois ficaram dando a cobertura. Henrique, eles estavam armados? Dois armados. Dois armados. Eles chegaram, chegaram, entraram. Tá certo? Entraram. E levaram um saco. Uma mochila. Uma mochila. Encheram. Quanto foi o prejuízo, Henrique? Até agora não foi calculado ainda não. Mas foi levado 25 peças. O prejuízo de quanto? Uns 35 mil. 35 mil. Prejuízo alto. Alto. Programa do Pacheco. Hoje. Terça-feira. E parece que eu estou conhecendo aquele jovem que está... Que está de costa. Vou deixar ele dar o depoimento dele. Parece que eu estou conhecendo ele, cara. Olha, amigos do programa. E... Dois assaltos tiveram... Aquela da loteria. Ele não conseguiu. Será que é o mesmo da loteria, Henrique? Já mandou as imagens para mim? Me manda no cochila do ponto, rapaz. No cochila do ponto. Programa do Pacheco. Hoje, terça-feira. Vamos lá, Charlie Brown. Charlie Brown. Estamos aqui na delegacia. Estou esperando a imagem aqui do rapaz mandando aqui. Dar a cara desses elementos. Dá um time que eu vou tomar um café. E... E... ... Obrigado.